Fala aí galera, aqui é o DiegoHDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, um vídeo review super especial, esse é o Spider-Man versão Homemade Suit do filme Spider-Man Homecoming. É uma das peças mais pedidas no canal e eu decidi fazer esse review em um momento especial também pro canal, que é quando a gente passou, ultrapassou a barreira dos 200 mil inscritos. Isso é um número absurdo, é muito grande na minha opinião, não é todo canal que chega nesse número, foi muito trabalho, muitos anos de trabalho fazendo review aqui pra vocês, recebendo crítica, recebendo elogio. E tamo aqui quebrando mais uma marca, graças a vocês, muito obrigado a todo mundo que acompanha, que dá audiência pro canal todos esses anos, ou que tá chegando agora também, seja bem-vindo, enfim. Agora rumo aos 300 mil inscritos né, que agora vai chegar mais rápido ainda. Como eu disse, um review especial, com uma peça especial que eu queria muito, que vocês também queriam muito ver, esse Spider-Man aqui, versão do filme Spider-Man Homecoming. A caixa vermelha, linda demais essa caixa, tá? Ó, tem umas partes invernizadas aqui no nome, algumas partes da arte aqui também, tá? E essa imagem aqui não é do boneco, não é da action figure né, é uma imagem de pôster do filme mesmo, de divulgação. A caixa é magnética, tá? Ela tem uma tampinha que abre aqui ó, dessa forma aqui. E aí a gente vê aqui, a galera que produziu a peça e tal, da Hot Toys, e o Spider-Man aqui, tá? Vamos deslacrar. Deslacrando com meu estilete Super Saiyajin. Vamos passar aqui. Beleza! Aqui em cima também ó, tem uma tampinha escrito Spider-Man Homecoming, tudo certinho, em alto relevo, inclusive a teia. Bem legal. Vamos tirar ele da caixa. Nossa! Nem acredito que eu tô fazendo um review desse Spider-Man né, foi tanto tempo querendo ele. Eu já tenho outros Spiders na coleção, mas enfim. Ó, o manual dele tá aqui, mas a gente não vai usar agora, não vou mostrar pra vocês, até pra otimizar o review né. Deslacre Spider! Ô delícia! Vem cheirinho de aranha, vem! Ah, vê cara, essa é considerada a melhor versão de todos os Spider-Man já lançados pela Hot Toys. Tem a outra versão né, que chama Hero Suit, se não me engano, Tech Suit, enfim, é a versão normal do uniforme do Homem-Aranha, inclusive vai ter review aqui no canal também. Mas esse aqui virou xodó né galera, impressionante como virou xodó. Bom, vou mostrar peça por peça pra vocês agora, como eu sempre faço tá. Ó, aqui a gente tem a teia dele, são várias teias, deixa eu pegar aqui pra vocês, mostrar direitinho. Isso aqui a gente encaixa no pulso dele tá, na maquininha que fica no pulso, pra simular ataque, simular balanço. Essa aqui, deixa eu guardar aqui de novo, essa aqui é pra simular o balanço ó, essa grandona aqui tá. Isso aqui é um plástico bem molinho tá, é fácil de quebrar inclusive, tem que tomar cuidado. E isso aqui é a ponta de uma teia que você vai simular, que ele tá pregado na parede, enfim, ele não prega né, mas enfim, é pra simular. Ou que ele tá simplesmente disparando, e ela você coloca na ponta da teia dessa forma aqui ó, ela encaixa assim tá, e é isso. Aí tem as outras teias aqui também de, enfim, teias compridas, tem teia pra caramba, cara, nossa é muita teia. Ainda bem né, tem que vir, é o Spider-Man, tem que ter teia. Pegs extras tá, se caso você quebrar o pulso do Spider-Man tem pegs extras aqui. Esses são os olhos do Spider né, a gente pode trocar na cabeça dele, a gente tira os olhinhos e mescla, assim como o Deadpool né, você pode inverter ó, deixar o olho meio aberto, meio fechado. Né, tipo, esse Spider é conhecido como Spider-Man Minion né, parece os olhos de um Minion. Mas enfim, é bem legal, e dá pra gente trocar né, ele tem um buraquinho ali, a gente troca, e pronto. É assim que a gente troca os olhos do Spider, vou mostrar pra vocês depois. Ele vem com uma máscara avulsa, isso sempre foi pedido pelos colecionadores pra Hot Toys, eles sempre ignoraram e agora fizeram. Né, pra poder, tipo, isso aqui é só pra segurar, pra ele segurar uma máscara na mão, tipo, você pega uma mãozinha, você pega uma mãozinha qualquer, só pra fingir que ele tá segurando a máscara, sabe? Isso é legal. Isso aqui não dá pra colocar nele tá, isso aqui ele expande um pouquinho, mas você vai rasgar se você tentar colocar na cabeça dele, não é pra fazer isso. Isso aqui é só pra segurar na mão do Spider mesmo, tipo, tirou a máscara, tá segurando ela, sabe? Bem legal. Aqui os furinhos dos olhos dele. É um tecido simples, elástico. Mãozinhas pro Spider. Cara, tem muita opção de mão aqui ó, tem mão de punho fechado, mão de punho semi-aberto né, isso aqui é pra segurar as coisas. Mãozinha pra soltar teia, óbvio, não podia faltar mãozinha pra soltar teia, tem um par aqui. E também a mãozinha de apoio, isso eu achei incrível, cara. Essa mãozinha aqui é pra ele fazer a pose segurando no chão, ou apoiando na parede, ou no teto, enfim. São duas mãos pra apoio. Isso aqui eu achei incrível. Muito bom mesmo da Hot Talks ter colocado esse par de mãozinha aqui, tá? Show! A base do Spider, linda demais essa base, uma das mais bonitas bases regulares que eu já vi. Dessas bases simples, eu acho que é a mais bonita inclusive, cara. Olha esse tom de vermelho, e vocês tão vendo que tá tudo refletindo aqui, as teias da logo dele, tudo reflete. Cara, maravilhosa essa base. E aqui escrito Spider-Man na frente, na plaquinha, com o Spider pulando. Essa base é igualzinha a base do Baby Groot que eu mostrei pra vocês no review. Ela rosqueia aqui assim, e você tem a opção de fazer ela maleável, pra deixar ele em pose de voo, ou só reta. Coloca o gancho, pra segurar ele na cintura, ou onde você achar que deve. Segurou, acabou. Essa é a base do Spider-Man. Esse é o melhor item extra da caixa. Com certeza, essa é a Head Sculpt, ou uma das heads mais bonitas que eu já vi, cara. Mais bem feitas pela Hot Toys. É impressionante a semelhança com o Tom Holland, cara. Eu acho que não tem uma pessoa que criticou essa cabeça aqui. Não tem como criticar, cara. É o moleque aqui, velho. Você enxerga ele, qualquer ângulo que você coloca, você vê o Tom aqui. É incrível. Ele ficou impressionado com o boneco, né? Ele pegou e ficou feliz pra caramba a hora que ele recebeu dele. Então imagina. E essa versão batou o damage, né? Ou seja, ele tá com sangue aqui no lábio, sangue na testa, sujo, né? Dá pra perceber a sujeirinha assim na cara dele. E isso aqui é espetacular, velho. Isso aqui é outro nível, ó. E ele tem um pescoço articulado aqui, tá? Eu vou trocar, vou mostrar pra vocês como é que troca, não me preocupa não. Mas é impressionante o realismo dessa cabeça aqui. Você vê até o poro da pele dele. Impressionante, cara. Uma das melhores esculturas faciais em escalão sexto que eu já vi. Então é preciso pensar um pouquinho nas melhores pra ver se bate essa. Porque isso aqui realmente tá igual. Agora sim o Spyder. Vamos tirar ele daqui. Oh, meu Deus do céu. Tudo cheio de plástico ainda, coitado. Será que é fácil de tirar ou vou ter que pausar? Eu não queria pausar esse vídeo. Dá pra tirar de boa. Acabou? Acabou. Vou tirar a caixa. Coisa linda, gente. Ó, todas as peças que tem o Spyder. E agora vamos falar do Spyder. Vamos mostrar ele aqui certinho na câmera. Vamos mostrar de perto. Ó, bem de pertinho pra vocês. Ele tem um tecido tão gostoso de pegar, gente. Isso aqui é tipo moletom mesmo, sabe? Essa parte azul aqui parece muito com moletom. Cara. É muito bom de pegar. Esse colete dele é um pouco mais elástico. O bolso também existe. Se você quiser, você pode abrir um pouquinho aqui o zíper dele. Tá? Ele abre. Isso aqui funciona, tá? Se você puxar essas cordinhas aqui, você aperta um pouquinho o capuz dele. O capuz dele tem um araminho. Não, não tem não. O capuz dele você pode colocar assim na cabeça. Fazer umas poses meio... Né? Triste e tal. Ele tá olhando pra baixo. Ou protegendo da chuva. Coloca a mãozinha dele no bolso. Ou deixa sem. É tanta pose que dá pra você fazer que você não sabe o que você faz com esse spider, velho. É incrível. Eu vou trocar um olho pra vocês verem como é a troca de olhos que eu disse agora há pouco. Você vai fazer assim. Você vai pegar um olhinho. Puxar com calma. Porque tem gente reclamando que isso aqui tá soltando, tá? Essa outra base preta aqui do olho solta. Então pra gente não correr o risco de descolar. Tira com cuidado. O olho sai. Você vai pegar um outro olho. Eu vou pegar um fechadinho aqui. Você vai pegar o olhinho e encaixar. Olha lá. Aí ele fica meio tipo... Hã? Que? Que foda, cara. Muito legal. Aí você não quer mais. Devolve o olho. Pega o outro. Coloca. De boa, tá? A máscara dele realmente tem uma cabeça aqui por baixo, tá? Olha, toda de tecido essa máscara dele. A costura tá perfeita dessa vez, né? Muita gente reclamou, inclusive eu, da costura dos outros spiders que fica um calombo, fica mal feito, fica esquisito, fica uma costura estranha. E aqui a gente tem a costura perfeita. Não tem ponto saindo, não tem calombo, não tem nada, tá? Ele tem uma articulação aqui dentro. Ah, você enxerga até... Você consegue ver até o volume da orelha dele aqui. Legal. Ó, debaixo da mandíbula tem uma articulação no pescoço, tá? Então ele tem duas articulações aqui dentro do pescoço. Legal. Olha que legal aqui, cara, o lançador de teias dele. Bem... Tem um furinho bem aqui. Que eu acho que a câmera não vai pegar, mas tem um furinho bem aqui que você vai encaixar até aqui. Quer ver? Bem assim, ó. Tira essa mão aqui do lado pra não atrapalhar. Encaixa aqui assim. Isso, moleque! Olha lá. Aí você troca a mãozinha dele pra fazer a mão de teia, né? E aí ele solta a teia e você encaixa na outra mão a mesma coisa, tá? Não sei se a câmera vai pegar direito, mas essa meia aqui dele é uma meia mesmo. Não, eles poderiam ter feito uma botona de plástico, mas eles não fizeram. Eles fizeram realmente uma meia dura aqui. Ela tá dobrada. Isso aqui é uma borracha dura. E isso aqui é uma meiona mesmo, esticada, velho. Olha aí. Que é uma roupa caseira, né? Que o Spider fez no filme. Então ele usou coisa que ele tinha em casa. Meia, moletom, blusão, entendeu? E o pé, a articulação é separada, ó. Então é perfeito pra você poder fazer as poses do Spider. Ele vai pra todos os lados. Esse sapatinho dele aqui. Esse tênis dele. Não tem problema nenhum de articulação, velho. Quer ver? Vamos olhar os braços dele aqui. A articulação. Cara. Zero problemas em articular. Isso é o legal desse Spider, né? Porque os outros Spiders, a gente fica com medo da roupa marcar, né? Porque como a roupa é meio de borracha. Se você deixar uma semana ele assim. Com os que tem roupa de borracha. A hora que você voltar pro lugar, vai tá tudo marcado. Ou rasgado, enfim. Isso infelizmente acontece com algumas peças do Spider. Esse aqui você jamais vai ter problema nenhum com a articulação. Porque é um pão. Então. Esse dá pra fazer pose extrema com ele, tá? Ele tem uma articulação aqui no ombro também. Você pode jogar pra trás os braços dele. Inclusive faz a marca na roupa. Perfeito. Ó. Dá pra deixar ele meio corcunda. Ele tem uma articulação aqui no peito. Duas articulações aqui. Então dá pra mexer. Ele dobra bastante. É. Ele tem a perna. Vai lá em cima. E a articulação dupla no joelho. Tá? Cotovelo também. Esqueci de falar. Mas o cotovelo é duplo. Dois pontos. E os pulsos que mexem pra todo lado também, cara. Ou seja, não tem problema nenhum com esse Spider. Quanto a articulação. Quanto a roupa. Quanto o caimento. Quanto as cores. Inclusive ele lembra o Spider Escarlate dos quadrinhos, né? Não sei se foi uma... Claro que isso foi uma referência. Mas, enfim. O Escarlate, ele é cor invertida, né? O colete é azul e a roupa é vermelha. Mas, enfim. Ficou legal pra caramba desse jeito aqui. Adorei esse espinduricáriozinho aqui. Pra puxar o capuz dele, cara. Demais. Cara. Eu tô muito feliz com essa peça. É legal quando a gente fica feliz com uma peça. Você vê que ela é foda demais, sabe? Não tem problemas na peça. Não tem nada. Ela é perfeita, cara. Aranha no peito dele aqui também. Pintada de modo bem caseiro aqui por ele, né? Pelo Peter. É por isso que ele é chamado de Homemade Suit, né? Que é um uniforme caseiro. Deixa eu mostrar pra vocês a troca de cabeças agora. Como funciona. Ó. Você pega essa aqui. Puxa devagarinho. Pega a cabeça aqui do Peter. Coloca no lugar. Aperta. Acabou. Super fácil. Não fica prendendo. E olha como ficou. Foda isso, gente. Cara. Que demais. Nossa, velho. Ficou ainda melhor que você vendo ele com o uniforme, sabe? Encaixado. Você consegue colocar o capuzinho aqui de boas também. Que sensacional, velho. Que eu tô muito contente. Vocês não tem noção. Adoro quando eu fico contente com uma peça assim. Cara, não tem como falar mal dessa peça aqui. É impossível, velho. Olha isso, gente. Acho que ele vai ficar assim por um bom tempo. Essa daqui. Eu vou guardar. Show. Bom, deixa eu pausar aqui e mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final, tá? Bom, galera. Tá aqui, então. Eu deixei o Spider pendurado de cabeça pra baixo. Com a mãozinha na cintura, no bolso ali de boa. Soltando a teia e pendurando no teto. Olha isso, velho. Ai, cara. É muito bom fazer isso. E esses são os itens que ele vem. Todos eles. Tá tudo aqui, espalhadinho, bonitinho. Tá? Com a cabeça do Peter ali. Eu deixei do lado o Spider... O Amazing Spider-Man 2, que saiu da Hot Toys. Foi o último que saiu antes desse. E... Pra vocês verem como é que fica. Eles lado a lado, né? E claro que eu vou fazer um comparativo com todos os Spider-Mans que eu tenho. Não se preocupem, tá? Eu vou fazer. Eu vou esperar chegar primeiro o outro. Com a roupa de herói. E a minha nota pra esse Spider é... Onze, galera. Eu não vou dar nem dez. É onze. Ele é perfeito. É um dos action figures mais perfeitos que eu já vi. Em todos esses anos de canal, ele... Superou muito. É uma grande maioria que eu já revisei aqui. Que eu já mostrei pra vocês, tá? Ele é perfeito. Em todos os aspectos. Então, a nota dez. Com certeza é a nota máxima pra ele. Não tem erro. Não tem problema. Não tem mimimi. Não tem o que falar. Só apreciar. Fazer as fotos. Fazer vídeo. Fazer as poses. Deixar na coleção de forma que você quiser. Porque ele permite as poses. Sem estragar o material do uniforme, da roupa. Enfim. Dá pra você... Se eu quiser deixar ele uma semana aqui. Um mês desse jeito aqui. Eu vou voltar ele pro lugar e ele não vai estragar. Entendeu? Isso é demais. Esse outro aqui. Se eu deixar ele nessa mesma pose desse aqui. Em uma semana vai estar tudo enrugado a roupa e... Provavelmente alguma outra parte estragada. Infelizmente. Mas e aí, galera? Gostaram de ver o Spider Homecoming aqui no canal? Homemade Suit? Legal, né? Muita gente pediu. Ele deve estar chegando no Brasil agora, no menos do meio do ano. Ele já saiu no final de 2017 lá fora, né? Que foi onde eu peguei. Então é provável que ele chegue no Brasil até abril no máximo. Entre março e abril. Um review especial de 200 mil inscritos, né? A gente já tá aí. O canal de GVDM Reviews. Como um dos três maiores do mundo em reviews. Rumo ao topo? Quem sabe? Vamos lá. E crescendo graças a vocês. Então os reviews vão continuar aqui no canal por muitos e muitos anos. Tá, galera? Agora, pau na máquina aí pra gente chegar nos 300 mil inscritos ainda esse ano, hein? Olha, outra meta abusada da minha parte. Mas vamos lá. A gente chega. 300 mil esse ano. Se não der, fica pro comecinho do ano que vem. Mas é isso aí. Depende de vocês. Um grande abraço. Se você não é inscrito, então se inscreve. Bate no sininho. Faz tudo o que você tem que fazer aí pra ajudar o canal. Beleza, galera? Comenta aí, diz o que você achou. Abraço. Fui! Fui!